Música Pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui eu sou o Boulos Cat E temos isso do último episódio, é... olha só que maravilha, o corpo do meu colega está bem na minha frente E um dos meus colegas é o assassino responsável, sim, mataram o Nagito Né, e nós continuaremos a nossa investigação, então sem mais delongas, deixa seu gostezinho aí e vamos embora E eu tenho que investigar a morte dele para encontrar o assassino Estou acostumado a algo tão normal como isso? Isso significa que estou me tornando anormal também? Bem, acho que já acabei de investigar a área atrás da cortina O objetivo do assassino não era apenas matar o Nagito, deveria ter outro motivo também Senão, ele não se daria o trabalho de amarrá-lo com a corda e cobrir a boca com fita adesiva Não apenas isso, não havia razões para infligir ferimentos que não sejam fatais Então, qual seria o motivo? Acho que é melhor investigar outras áreas para descobrir isso Tudo bem, eu deveria tentar investigar as outras áreas dentro deste armazém primeiro Cara, isso é muito bizarro, velho Isso é muito, muito bizarro Vou tentar sair daqui Será que tem alguma coisa aqui para eu investigar? Bom, tem os painéis de Monokuma, né? Há muitas painéis de papelão de Monokuma no chão O painel perto da cortina da parte de trás está derrubado e queimado Será que foi por causa do fogo? Mas por que eles estão espalhados assim? A última vez que vim aqui, pelo que eu me lembro Eles deviam estar arrumados ali Isso é estranho, né? Muito estranho Será que fomos nós que fizemos essa bagunça? Hã? Olha, o painel inclinado na entrada está muito perto da porta, certo? Então talvez a razão pela qual esses painéis caíram seriam Que a gente entrou correndo Tudo bem, eu vou abrir devagar Não, 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 esse não é o problema Sério, tudo ficará bem Ela deu um chute Né? Hã? Não está abrindo? Alguma coisa bloqueando a porta Será que foram os painéis? Eu sabia, é uma armadilha Eu não te disse que vai ficar tudo bem Eu só tenho que usar um pouco mais de força A Kani ignorou o poderoso chute e abriu a porta Deve ter sido o chute dela que derrubou tudo isso E fez um incêndio? E tem outra coisa que eu estive pensando Esses painéis monokuma estão virados da entrada para a parte de trás do armazém, certo? Eles parecem estar deitados um em cima do outro E linha reta Sim, comparado com os outros painéis derrubados Essa fila é a única que está desorganizada Isso não parece muito estranho? Estranho, isso significa... Podemos especular que isso foi feito intencionalmente Painéis monokuma Cara, é, isso realmente está muito estranho Toneladas de livros É um monte de livros empilhados Aparentemente contém poesias e fotos do monokuma Os sprinklers os encharcaram completamente Tá Bem, não é como se eu estivesse aprendendo algo E tem isso aqui MP3 player Isso é um MP3 player Ah, tem um alto-falante desconectado a ele Mas por que algo assim está aqui? Parece que a música estranha estava vindo desse treco aí Lembra daquela música que estava tocando quando o incêndio começou? Sim, você tem razão Mas parece que não funciona mais porque foi molhado quando os sprinklers foram ligados Não há dúvida sobre isso Essa música estava tocando No MP3 Será que a música foi pra conter a voz do Nagito? Eu não discordo disso, mas Por que o assassino colocou o MP3 player pra tocar uma música assim? Cara, isso está tudo Um grande mistério Toneladas de CDs Todos os CDs são cópias da música do monokuma Uma pena que não foram queimados também Tá Ainda era isso que eu não acabei de investigar Deve investigar aqui primeiro Tá, vou falar com a galera então Talvez deve ter coisa Parece que esse lado está completamente charcado por causa dos sprinklers Mesmo se houvesse uma pista importante aqui Talvez não seremos capazes de notar Mas é melhor do que o armazém ter incendiado Ainda bem que conseguimos apagar o fogo a tempo Mas havia muita fumaça Ainda bem que não entramos quando jogamos as granadas Concordo Caso contrário, teríamos sido pegos pelos sprinklers Com certeza ficaríamos molhados e encharcados Senhorita Sônia ficaria toda molhadinha Molhadinha e encharcada Que isso? Você também estava pensando isso, né? Não Eu não estava pensando nada O Kazuchi já se entrega, né? O que você está respondendo, Kazuchi? Eu estava perguntando ao Hajime Você está me sacaneando? Minha nossa, você disse sacaneando? Que imoral Ei, espere Não olhe assim pra mim Só imaginei por um segundo Kazuchi, acho melhor você apenas ficar calado É a melhor coisa que você pode fazer Bem, embora eu tenha dito que ia matá-lo Não havia como eu realmente ter feito isso Eu estava chateado, sabe? É de se imaginar Vamos pensar na contagem regressiva Depois do julgamento de classe Parece que a Sônia está focada na investigação do depósito Acabei de me lembrar Há algo que eu preciso perguntar a ela Agora que terminamos de investigar o Corpo Nagito Acho que é hora de conversar com ela Ei, Sônia, posso falar com você por um minuto? Sim Eu gostaria de falar com você sobre a hora que uma das bombas falsas na Gito explodiram Logo antes de explodir, você disse algo, certo? Está tudo bem, isso não é uma bomba Como você sabia que as bombas eram falsas? Bem, isso não é tudo Quando estávamos procurando as bombas Por que você estava na base militar? Você não estava encarregado de procurar as bombas na área central? Além disso, quando eu chamei pra você Você não veio pra fábrica imediatamente Onde você estava e o que estava fazendo durante esse tempo? Ah, não me diga que... Você está suspeitando de mim? Isso é mal entendido Eu não sou assassino Meu Deus, que merda Só por causa disso você está se confiando de mim? Seu filho da puta Que isso que eu faço? A Sônia que se solou Sou Sônia? Ah, eu realmente sinto muito Eu estava em pânico Vou me acalmar e explicar O motivo de eu estar na base militar Quando explorei a ilha final Descobri uma grande quantidade de bombas no local Hã? No início Eu estava preocupada de alguém usá-las por razões nefastas E se eu tivesse contado a todos Então eu fiquei em silêncio o tempo todo Isso significa que quando soube que o Nagito plantou bombas Você foi investigar as bombas E como eu suspeitava, as bombas haviam desaparecido Procurei por elas minuciosamente dentro da base militar Mas não encontrava as bombas em lugar nenhum E por você estar procurando por elas Você se atrasou quando nos reunimos E com base nisso cheguei a uma conclusão As bombas que o Nagito pegou eram da base militar O que significa que eram bombas falsas Como descobriu que as bombas da base militar eram falsas? Porque tentei usar uma delas Ah, legal! O quê? Pensava que uma das bombas seria forte o suficiente Para explodir a entrada da ruína antiga Naquele momento eu acreditava que as bombas eram reais E eu pensei que poderia usar uma delas Para explodir a entrada da ruína antiga A Sonya tentou explodir, velho No entanto, esse plano foi um fracasso total A bomba não era real Era apenas uma ferramenta Para explodir Caramba, tudo para a terra Entendi Então é por isso que você é a única que conhece as bombas Que os militares pensavam Eu também Eu disse a Monomi também A Monomi também sabia Se as bombas são as mesmas que desapareceram Significaria que o Nagito as levou É por isso que eu sabia que era uma farsa Contudo, fiquei muito surpresa Quando o Nagito explodiu a recepção do hotel É, né? Aquela era uma bomba verdadeira Aquela bomba era real E eu não parava de pensar nisso Mas depois de refletir um pouco Talvez isso seria o plano do Nagito o tempo todo Ele nos mostrou uma bomba real Para nos fazer acreditar Que as bombas que ele levou para a fábrica Também eram reais Nesse caso Então as ações do Nagito foram extremamente calculadas Mas o problema é Só razão para ser elaborado Com isso já lhe expliquei tudo Não deve haver mais razão para você duvidar de mim Se sim, você tem razão Já entendi claramente Testemunho da Sônia Beleza, bom a gente ter esse testemunho, né? Tudo bem, já acabei de procurar por pista dentro do armazém Consegui encontrar algumas pistas Mas ainda há muitas coisas que ainda não entendi Você parece que está preocupado Se sim, eu estou Em um momento como esse Pode ser bom ampliar-se o alcance de investigação Você quer dizer que é bom investigar outros lugares também? Acho que ela tem razão Há várias coisas sobre as quais eu ia me perguntando além da cena do crime A base militar que a Sônia mencionou A fábrica de pelúcias ao lado O castelo Nezumi E o quarto do Nagito Se eu for tentar entender o motivo das suas ações Eu preciso saber mais sobre ele Tenho certeza que outros já acabaram de investigar esse lugar Ei, vocês Não era hora de sair desse lugar e tentar investigar outras áreas também? Em resposta, Chiaki e os outros se reuniram em torno dela Eu concordo Eu estava apenas pensando em prosseguir para outra área Parece que tivemos a mesma ideia Mas é seguro? Não haverá ninguém para vigiar a cena do crime? Nós não temos escolha Simplesmente não há pessoa suficiente aqui Além disso, investigamos tudo o que pudemos aqui Acho que você tem razão Além disso, parece que as pistas que encontramos Não são suficientes para descobrir tudo sobre esse incidente Então precisamos procurar por mais pistas em outras áreas, eu acho Bem, se não houver pistas em outras áreas Teremos que desistir completamente desse caso Você não precisa dizer isso Então tá tudo bem se saírem desse lugar? Tá tudo ok Não há tempo para ficarmos parados Para sobreviver não temos escolha se não fazer isso novamente Para sobreviver precisamos encontrar o assassino do Nagito Se não sacrificamos o culpado, ninguém vai sobreviver Essa é a nossa realidade E é por isso que não há tempo para ficarmos parados Caraca, mano Vou investigar então Começar a investigação pela fábrica Que eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer no atual momento Fábrica de pelúcias interior Agora a questão é o que a gente vai descobrir agora aqui na fábrica Bom O que a gente vai ver aqui, mano? Tem muita coisa para a gente ver Eu acho que a gente pode começar pelo laptop, né? Isso me lembra quando vimos a mensagem de vídeo Do Nagito no laptop Será que ele ainda está nos observando de algum lugar? Caso contrário, como ele conseguiu cronometrar a sua mensagem tão perfeitamente? Não Parece que o detonador enviou um sinal sem fio para o laptop para reproduzir o vídeo Mas por que ele teve que usar uma mensagem de vídeo? Essa é a única coisa que eu não entendi até agora Naquela hora o Nagito provavelmente já estava morto O que significa que o vídeo foi gravado com antecedência Isso mesmo Além desse vídeo pode haver dados nesse laptop que poderiam ser usados como uma pista Com esse pensamento em mente tentei mexer no laptop Mas não adianta Está bloqueado Não tem como examinar isso Mas se estiver trancado Então talvez realmente haja algo dentro Acho que talvez eu esteja pensando demais sobre isso Tá Aí agora aqui a gente tem o caminhão, né? Aparentemente as bombas que foram colocadas nesse caminhão eram na verdade fogos O que me lembra é que esse caminhão parece ter vindo da base militar Nagito deve ter pego ele de lá Fora isso, não há nada em particular que chame a minha atenção Ok Máquina de produção Essa é uma máquina enorme Mas está parada por enquanto Parece que não há nada relacionado Ok O que que tem relacionado ao incidente aqui? Vamos falar com a Sônia E se a Sônia pode nos dar uma ajuda Eu nunca vi tantos monokumas na minha vida Bem, o monokuma não é exatamente alguém que você realmente encontraria No entanto, enquanto eu olhava, olhei pra todos esses monokumas e vi algo na cabeça A bomba que explodiu na recepção pode ter sido instalada aqui Hã? Se você esconder a bomba dentro de um monokuma de pelúcia seria uma arma assustadora Você não acha que o grupo que está nos forçando a assassinar uns aos outros planejaria algo assim? Uma bomba de pelúcia é um ato de terrorismo Vamos rasgá-los imediatamente pra que possamos confirmar isso Espera aí Se houvesse uma bomba dentro deles, não explodiria se mexêssemos nelas descuidadosamente? Isso não importa, apenas diga Sigo baile Sigo baile? O que diabos isso significa? Parem, não há bomba neles Você saberá se você apenas me pegar é verificar, certo? Tudo que você vai sentir é o peso suave do algodão Hum, você tem razão Então onde o Nagito conseguiu a bomba que ele usou? Quem sabe Se eu te der uma dica, então você vai saber que não era da base militar Pra dizer a verdade, as bombas são falsas Eu já sei disso, você deveria ter dito isso antes Bem, eu pensei, se eu dissesse isso, você perceberia que ia haver outro assassinato É por isso que agora estou te dizendo pela primeira vez Ufa, eu me sinto aliviado agora Mas se a bomba não era da base militar ou da fábrica, então ele trouxe do octágono Eu devo dizer que você tem bons olhos, Sônia Colocar uma bomba dentro de um dos monokumas de pelúcia parece uma ideia esplêndida Vamos sentar Será que eu disse algo que eu não deveria ter dito? Não é sua culpa, não se preocupe com isso Tá, testemunho do monokuma É que eles não tinham bombas dentro deles Isso é ótimo Vamos ver a sala de plantão Tá, foi aqui que conseguimos os fracos Tem alguma pista por aqui? Não há nada no chão que parece ser uma pista, nem mesmo lixo Tá, vamos sair daqui Parece que a gente já investigou o que tinha pra investigar aqui, né? Cara, isso é muito doido Na princípio investigamos toda a fábrica, né véi? Não tem porcaria nenhuma aqui Vamos sair pra área externa Agora a gente vai pra base militar Dá uma investigar na base militar Depois vamos na sala do castelo Nezumi Base militar do exército Jabberwook O que nós encontraremos aqui é o grande mistério O Kazuite tá aqui Fala Kazuite Droga, esse lugar é perigoso E a razão pela qual toda essa bagunça está acontecendo Por que deixar as armas expostas assim É totalmente perigoso Sério, eles precisam ser mais cautelosos É fácil falar isso Mas não há ninguém nessa ilha Que realmente poderia ter feito isso Tá, a primeira coisa que a gente tem que investigar, né? Caminhão Um enorme suprimento de armas e outras armas de fogo estão colocadas Achei O que você achou? Bem, aquele caminhão lá tem armas Mas também encontrei coisas como Uma faca de sobrevivência Espere, isso é Idêntica, né? Não é o mesmo tipo de faca Que foi apanhar lá na mão do direito Algum leguito? O que significa que o assassino pegou aquela faca daqui Então o assassino é alguém que veio aqui na base militar Pelo menos uma vez Mas todo mundo veio aqui Não, eu não Essa é a primeira vez que estou aqui Isso parece suspeito Bem suspeito, né? Vindo com a Switch É um caminhão Dei uma olhada no fundo do caminhão e Está vazio Quando cheguei aqui Havia algo no fundo do caminhão Em significação estava dizendo a verdade E como eu suspeitava As bombas haviam desaparecido Procurei por elas minuciosamente Ainda a brase Mas não encontrava as bombas em lugar nenhum Mas o Nagito sabia que as bombas não eram reais Talvez há uma possibilidade de ele ter pensado que eram reais Não, deixa pra lá Ele já falou sobre isso em sua mensagem de vídeo Então, será que surpreendi vocês? Sério, pensem nisso Vocês realmente acham que existem bombas suficientes para explodir uma ilha inteira? Mesmo se houvesse um cara como eu nunca seria capaz de usá-las Ele sabia que as bombas eram falsas Ele só fez tudo aquilo para eliminar o traidor Espera, será que realmente foi por isso? O Nagito fez isso apenas para descobrir quem é o traidor? Talvez havia um motivo diferente por trás de suas ações É uma boa hipótese, né? Vamos ver o tanque Se as bombas eram falsas, isso pode ser falso também Mas eu não sou corajoso o suficiente para verificar para mim mesmo Tá, aí tem o helicóptero É aquele terrível helicóptero Aquele que executou o tero-tero Mas isso não tem nada a ver com o incidente Bom, então a princípio não tem nada aqui também E a fim, investigamos o que a gente tinha que investigar Beleza, próximo passo, galera Vamos para a ilha É... Das ilhas Mezuni Castelo Mezuni Mano, esse caso aqui parece ser bem difícil E bem tenso, né? Porque As variáveis são várias São várias variáveis, desculpa a redundância Mas tem muita coisa aqui E certeza que a lança que varou o Nagito É a lança que está aqui no castelo Nezumi, véi Então Vamos verificar isso agora mesmo E isso aqui provavelmente foi uma bomba também Que abriu Então, né? Olha lá, está faltando uma lança Realmente, véi Olhe para a parede da lança Acho que está clara a origem da arma É, né? Uma lança com um ornamento vistoso Está pendurada na parede Não há dúvidas de que é isso, certo? Assim como eu pensei Ela se parece exatamente com a lança que matou o Nagito O mesmo chicote com o cabo do punho E há um peso no final da corda A questão é como a pessoa moveu isso para lá e para cá Além disso, parece que está faltando uma das lanças na parede Não há dúvidas disso O assassino pegou uma das lanças e a usou como arma A lança Gungnirs, hein? Só mesmo uma Nokuma para criar um nome tão idiota assim Mas, por que o assassino usou a lança e uma faca? Sim, ele poderia simplesmente ter assassinado com a faca Dessa forma teria sido mais fácil também Não é simplesmente usar uma lança com essa corda e peso sem sentido Sim, com certeza parece difícil de punhar Mas ainda assim, o culpado escolheu essa lança por um motivo Qual seria a razão? Eu me sinto um pouco cansado Não importa o quanto eu investigue, não acho que estou perto da verdade Provavelmente é por isso que me sinto assim Eu também, cara, nesse caso eu estou bem perdidaço Estou tendo esse sentimento estranho que nunca senti antes Como se o Nagito estivesse tentando nos fazer sofrer Mesmo depois de morto Bem, agora não é hora de pensar em coisas estúpidas como essa Eu nem sequer investiguei o chalé dele ainda É muito cedo para começar a reclamar Se investigarmos esse lugar, poderemos encontrar algum tipo de pista Tudo bem, vamos lá Cara, isso é muito louco, né? Porque a gente não... A gente sabe o que foi a lança A questão é como a pessoa levou essa lança até lá Sem a gente saber, sem a gente ver, né? E é uma... Pô, é uma lança pesadona Como é que a pessoa fez tudo isso? Beleza, vamos voltar Para a ilha central Agora a gente vai lá para o início, né? Vamos investigar o chalé do Nagito E ver se a gente descobre alguma coisa Mano, isso é... Isso é muito bizarro, né? Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui Beleza, praia Aeroporto Supermercado Hotel Ok Mano Esse caso aqui está... Eu estou muito ansioso para ver o que a gente vai encontrar no final dele Tá Tá aqui Provavelmente é aqui onde está a Shiaki e o Nagito E o... E o Monokuma Ah, Hajime Ah, você também quer entrar no quarto do Nagito? Eu estava apenas ouvindo o pedido da Shiaki Ela quer que eu abra a porta do chalé do Nagito Porque ela realmente precisa disso para o julgamento de classe Ela me pediu para abrir enquanto ela lambia o meu olho negro Meu Deus, isso é muito duplo sentido Isso não é verdade Bem, o que você está esperando? A doçura que a pasta de feijão lhe dá é de chupar os dedos Ei, não há tempo para perder Se apresse, abra a mão de tua porta Tudo bem Acho que eu não tenho escolha Eu só tenho que fazer isso Certo? Então agora... Abra a Tessan Vejam Já abri a porta Você pode investigar livremente agora Essa não é a minha primeira vez presenciando isso Mas... Por que a porta se abre apenas usando uma palavra mágica? Será que as portas do chalé são computadorizadas? Mais importante Vamos entrar agora já que a porta está aberta É, tem razão Tem até medo do que a gente vai encontrar aqui Um presente? Então o Nagito estava morando aqui O que ele estava pensando nessa sala? O que ele estava sentindo enquanto passava seus dias aqui? Eu não consigo nem imaginar Querendo ver a esperança absoluta Trazendo desespero para que ele pudesse agir como um trampolim para nós Não importa o quanto eu penso sobre isso Eu simplesmente não o entendo Eu nem sei se ele realmente acreditava nisso Ele estava bem estranho nos últimos dias O que fez ele ter essa mudança repentina? Talvez a pista para isso possa estar escondida aqui também Cara, tem um presente, né? Olha o Monokuma no banho lá, safadinho Conseguimos mais um Monokuma? Não! Pegamos Ótimo Cara Eu vou ir direto na caixa de tesouro Uma luxuosa caixa de tesouro coberta de luzes Rosas Será que é a caixa do jogo? Ah, será que isso seria Você pode me avisar se em casa encontro meu tesouro? É uma caixa de tesouro magnífica Coberta de brilhos rosas e cintilantes Essa caixa de tesouro? Jack, você sabe algo sobre isso? É muito fofo Ah, é a primeira vez que você vê Isso parece ser a caixa de tesouro roubada da Monomi Se isso está aqui, então significa que o ladrão é o Nagito Mas por que o Nagito roubaria isso? Para descobrir Acho que é melhor eu ver o que tem dentro Será que vai ficar tudo bem? Parece ser um pouco perigoso Pode ser, mas provavelmente pode ser algum tipo de pista, não acha? Se isso não fosse importante, o Nagito não teria roubado a Monomi em primeiro lugar Fiquei na frente do baú do tesouro e cuidadosamente abri a tampa E dentro dele havia um caderno É isso Por que um caderno dentro dessa caixa de tesouro seria algo tão importante? Peguei o caderno da caixa de tesouro e comecei a lê-lo Continha desenhos desleixados Pareciam desenhos por uma criança e uma caligrafia que pareciam com pegadas de galinha Eu fiquei capaz de falar com todo o meu pra falar Meu Deus, não dá de ler Dia 1 Eu pude falar com todos pela primeira vez hoje Monokuma apareceu e as coisas ficaram ruins Dia 2 Biako ia se tornar o líder Muitas coisas aconteceram hoje Então o mundo está cansado Que isso? É um diário? Será que isso foi escrito pela Monomi? Provavelmente Essas figuras e caligrafia combinam com ela Eu continuei lendo as páginas Dia 3, dia 4, dia 5, página após página Com uma péssima caligrafia se seguiram Eu realmente não entendi Mas parece que não há pistas aqui E quando eu estava prestes a desistir Minha mão parou de repente em uma página com o título Dia 16 Nós estamos na casa maluca 3 dias Todo mundo está com fome no limite Hajime tentou entrar na sala mortal hoje Ele provavelmente estava em pânico por ninguém acreditar nele Hã? Hajime, algo de errado? Não é nada Ei, pare, não olhe meu caderno Minha nossa Do nada a Monomi apareceu de repente Puxou o caderno da minha mão Ufa, eu pedi a você para procurar minha caixa de tesoura Mas não pedi para você ver o conteúdo dela Caramba, essa foi por pouco Se tivesse chegado um pouquinho mais tarde Eu teria lido o caderno Infelizmente você chegou tarde demais Mas se esse caderno está aqui Então o Nagita era o ladrão? Não acredito Fui traída pelo meu próprio aluno Ei, aquele caderno é praticamente o seu diário, certo? De diário? Parece que sim Isso mesmo, esse é o meu importante diário Onde todos os meus segredos de solteira estão escritos Meu Deus Ei, você é uma mentirosa Você sempre aparece do nada Monomi, não é bom mentir, sabe? Mentira? Não tem como ela escrever nesse caderno Afinal a Monomi não sabe escrever Hã? Mas o que você está dizendo? Ei, eu posso escrever as letras perfeitamente Eu finalmente consigo escrever a letra B Você não consegue Porque você não tem dedos nas mãos É verdade, né? Acho que acertei em cheio Eu sei disso porque eu também estou na mesma situação Você está zangada? Você está chateada por eu ter contado a verdade? Então é isso que se trata? O que você quer? É me esmagar? O que você está dizendo? Não há como o irmão mais velho esmagar a sua irmãzinha Parece que a hora está chegando A hora é pela Para consertar as nossas diferenças Carai, mano Ei, eu não sei o motivo de você estar ficando tão sério Mas o que a Monocoma disse é verdade? Carai, mano O bagulho esquentou Ele disse que você não escreveu naquele caderno Isso é verdade? Se isso for verdade Então quem fez isso? Bem, sabe Aqui Como deve dizer Me desculpe Espera aí, ela vazou Droga, ela fugiu de novo Ela sempre faz isso Como de costume Parece que é uma perda de tempo Tentar obter a resposta dela Mas ainda assim Eu realmente queria perguntar a ela Sobre aquele caderno Bem, na verdade Acho que é melhor eu não perguntar a ela Caderno da Monome Foi adicionado à seção Balas da Verdade Seu ID eletrônico Nosso tempo para investigar está acabando A estante pode levar algum tempo para investigar Então devemos tentar examinar algumas áreas primeiro Tá, vamos ver o que nós temos aqui Refrigerador Uma geladeira Bom, meu chalé não tem geladeira Onde será que ele conseguiu? Provavelmente Nagui trouxe de algum lugar Ladrão Que ele iria ter o trabalho De colocar uma geladeira em seu quarto Será que ele realmente gosta de bebidas frias? Enquanto conversava com a Chiaki Abria a geladeira por curiosidade Realmente Nagui Veneno especial do Monokuma Veneno feito especificamente Para matar alguém A única coisa que eu tenho dentro da geladeira É uma garrafa marrom Para alguém que gosta de bebidas frias Não parece que ele tenha abastecido essa geladeira Mas essa garrafa não parece uma bebida Sério, parece um suplemento dietético Para mim Ou talvez seja uma proteína em pó Tirei a garrafa marrom da geladeira E comecei a ler Feito exclusivamente para envenenar alguém Até a morte? Ei, isso é Sim Parece que é veneno Veneno Parece que é uma etiqueta de aviso na parte de trás Vamos dar uma olhada mais de perto Mas tenha cuidado com essa garrafa Não deixe cair Mas pare com isso Se você se preocupar assim Vai me deixar nervoso Peguei a garrafa com a mão Tremendo comecei a ler A etiqueta de aviso na parte de trás da garrafa Veneno feito especificamente Para matar alguém É o veneno especial do Monokuma Esse líquido encantado é altamente potente Surte a efeito imediatamente Por favor, manuseie com cuidado Embora sua volatilidade seja baixa Esse líquido é muito perigoso quando vaporizado Em estado gasoso É mais pesado que o ar Dispersa em minutos E é suscetível a hidrólice Então é possível que você envenene alguém facilmente Se não tomar os devidos cuidados Mantenha esse líquido seguro Armazenado em um local fresco Dentro de um frasco de vidro ou plástico Longe da luz solar Isso com certeza parece ser uma substância química Feita apenas para envenenar alguém até a morte Essa geladeira deve estar aqui Para manter o veneno seguro Mas... Onde o Nagito conseguiu algo assim? Essa pergunta também se aplica A bomba que ele usou no hotel A mesma pergunta? Deve haver uma razão Para o Nagito ser capaz de obter esses itens perigosos O octágono dentro da casa maluca Esse veneno deve tê-lo pego de lá também, certo? Ele provavelmente estava escondendo-os em algum lugar Durante o último julgamento de classe Estava escondendo uma bomba e um veneno Durante o julgamento de classe Nossa, que perigo O que ele teria feito se acidentalmente Estropeçasse e quebrasse a garrafa? Só de pensar nisso me assusta Além disso, ele já explodiu a bomba Que levou com ele na recepção Mas e esse veneno? Hã? Pra que ele usaria? A garrafa parece estar conteúdo de baixo da metade Você acha que veio assim de fábrica? Ou o Nagito usou isso? Nesse caso, onde ele usou? Eu me pergunto Será que ainda há alguma armadilha Em algum lugar que ainda não fomos? Outra armadilha Por exemplo, talvez ele tenha armado algum tipo de armadilha Usando esse veneno antes de morrer Se isso realmente for verdade, seria muito ruim Eles poderiam matar todos nessa ilha Todos que estão na ilha? Mas o que diabos significa? Nagito, você ainda está tentando nos fazer sofrer Você ainda está tentando nos fazer sofrer Mesmo após sua morte Veneno especial do Monokuma Isso é bizarro Vamos ver a estante de livros? Há muitos livros organizados Trouxe livro da biblioteca Além de livros, há um monte de lixo aleatório na prateleira Acho que vai levar muito tempo pra procurar algo nessas tralhas Vamos deixar pra depois Sim, eu concordo Tá, vamos ver se tem alguma coisa na cama É a mesma cama em todos Mas Talvez algo escondido debaixo É um lugar normal pra esconder coisas Assim como, por exemplo, pornografia Bem, não custa nada tentar Sem nenhuma expectativa e sem pensar Tentei procurar algo debaixo da cama E... Hum, tem alguma coisa aqui É um saco plástico de supermercado Parece que há algo dentro dele O que é isso? Caraca Parece ser uma máscara de gás Luvas de borracha Parece que são reais Será que ele trouxe da base militar? Uma máscara de gás Luvas de borracha Tá mexendo com o produto químico O veneno? Ele estava escondendo debaixo da cama O que o Nagito estava fazendo com essas coisas? Máscara de gás e luvas Hajime, não há mais alguma coisa debaixo da cama? Hum, vamos ver Olhei debaixo da cama mais uma vez Comecei a olhar ao redor da área Onde encontrei a sacola do supermercado e... Hum, há um pequeno pedaço de papel no chão Pedaço de papel feito de alumínio azul Pedaço de alumínio redondo e fino É semelhante aos lacres Que são usados em frascos de maionese fechados Eu entendi o que você está dizendo Então significa que isso é apenas um pedaço de lixo? Hum, quem sabe? Acho que ainda cedo para decidir isso Pedaço de papel azul Cara O quarto do Nagito é um lugar de armadilha, velho Vamos ver o que tem no banheiro Uma vez que está estruturado da mesma forma que o meu quarto O banheiro também está localizado aqui Parece que não há nenhuma pista aqui Ótimo Será que é a janela? A decoração é exatamente Não há nada, não se chama atenção Ah, vamos falar com a Shiaki Nosso tempo para investigar está acabando Esse aí a gente pode levar Então devemos... Tá, meio que a gente já investigou tudo que dava para investigar, né? É Eu acho que não tem mais nada Ainda deve ver coisas Será que é a caixa? Uma caixa de tesouro Se está O que o Nagito roubaria? Não, esse caderno não importa agora Bom A câmera de segurança São só as coisas básicas, né? De anúncio Nada demais De qualquer forma isso me irrita Tá Não é nenhuma informação nova A gelad... Aqui a estante de livros também não deve ter nada Dizem que uma prateleira é um espelho que reflete o coração de uma pessoa Bem, é a primeira vez que eu vi isso Com certeza eu não sei muito sobre o Nagito Apenas olhando para isso Então o que deveríamos fazer? Seria muito difícil buscar informações nessa pilha de livros Mas também não podemos ignorá-los Vou deixar você se encarregar dessa tarefa então, Regina Espera, como assim? É melhor se um garoto ver as coisas de outro garoto Você sabe Pode haver coisas particulares aqui Bem, isso pode ser verdade, mas... Então vou deixar você se encarregar dessa prateleira Eu acho que acabei de ser persuadido a fazer isso sem perceber Suspirei e caminhei em direção à prateleira Uma a um comecei a tirar os livros para examinar cada um deles Mas mesmo após examiná-los Todos eram apenas um monte de livros e itens aleatórios Não há como haver pistas Hã? O livro? Carai! Bem, esse arquivo não foi o único que eu recebi do Monokuma Esse é o outro E esse emblema... De fato, isso aconteceu dentro da Academia Pico da Esperança Isso tem informações sobre as nossas memórias roubadas? Infelizmente, eu não encontrei nenhuma pista sobre isso Esse arquivo não contém as nossas informações Apenas as informações do Rajin Nagito disse que este livro contém apenas informações sobre mim Mas... Mas isso realmente é verdade? Se eu der uma olhada, talvez isso acabe com as minhas dúvidas, certo? E... Ele disse que eu era do Departamento Reserva E não tinha nenhum supertalento Mas... Isso pode ser uma de suas mentiras também Comecei a ler o livro Que eu estava segurando para confirmar isso No mesmo instante, eu percebi que havia algo estranho Se realmente esse livro só tem informações minhas Então por que esse arquivo é tão grosso? Assim que abri, ficou claro para mim Assim como eu pensei E o Nagito mentiu para mim Além das minhas informações E havia informações sobre os outros Kazuit, Fui o Rico, a Kani, Sônia E todos que morreram tinham páginas com informações sobre eles também O arquivo continha informações sobre os 16 Apenas minha informação? Uma ova! Eu não posso acreditar que ele inventaria uma mentira assim Então isso significa que o resto pode ser uma mentira também? Virei a página que contei minhas informações E comecei a ler o que podia O perfil continha informações básicas Como minha data de nascimento A minha altura e peso E assim por diante Mas houve uma coisa que me chamou a atenção As palavras Estudante do curso reserva Não havia como negar Havia confirmado que eu realmente era um estudante do curso Departamento Reserva Por que ele não mentiu sobre isso? Qual o motivo que sou o único aqui que é do Departamento Reserva? Por que estou aqui com todos os outros super colegiais? Hajime, algo de errado? Ah, bem, acabei de encontrar um arquivo estranho Não é o prêmio especial que o Nagito recebeu quando ele finalizou os desafios da sala mortal? Se me lembro bem, em seu perfil de estudante eu deveria estar aí Não é só o meu perfil que está aqui Os perfis de todos nascimento estão aqui também O Nagito estava mentindo Quando você diz todo mundo você quer dizer Todo mundo, certo? Sim, é apenas a informação básica Mas deve haver perfis de todos Será que eu posso dar uma olhada nesse arquivo? Shack se aproximou de mim e olhou atentamente para o arquivo Tem razão, meu perfil está mesmo aqui Mas infelizmente não parece haver nenhum detalhe Detais? Detais sobre nossas lembranças Informação sobre o tempo que tivemos na Copespeak Academy Hum... Se não está escrito lá Estes perfis podem ter sido escrito antes de entrar na Academia Então é impossível obter novos arquivos de elas Sim, parece que é Meu Deus, cara Ah, espere O que aconteceu? É que só notei agora, mas O nome do Nagito não está 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 E se um nome não estiver escrito nesse livro? Talvez, baseando nisso, você ache que ele pode ser o traidor? Não, não é só pelo nome dele não estar escrito aqui Eu tenho mais razões para achar isso Ele participou da vida escolar mortal da Academia Pico da Esperança, certo? Para alguém como ele estar numa situação semelhante nessa ilha Não importa como, o que você disse, com certeza é suspeito Bem, me dói dizer isso, mas O que você está dizendo sobre o nome desaparecido e sobre a vida escolar mortal Está totalmente errado Há uma razão completamente diferente para isso Uma razão diferente? Bem, como devo falar isso? Vocês têm esforçado tanto por esse Biakuya para nada O que significa que o grande mistério que você acha que eu rodei em volta desse Biakuya Não existe Você está apenas se baseando na especulação de uma pessoa O que você quer dizer? Você não precisou me perguntar isso Já era para você saber a resposta apenas de me olhando esse perfil, certo? Hã? Pus meus olhos no livro novamente Uma a uma, comecei a folhear as páginas para confirmar os nomes E de repente me deparei com uma página cheia de pontos de interrogação Super colegial impostor Cada sessão foi preenchida com pontos de interrogação Mal podia ser considerado um perfil de estudante Naquela época eu só consegui confirmar uma coisa Super colegial impostor Essa é a verdadeira identidade do Biakuya Verdadeira identidade? Ele era uma farsa que fingia ser o super colegial herdeiro Biakuya Togami Uma farsa? O fato de seu perfil estar cheio de pontos de interrogação não é um erro descuido Por mais surpreendente que pareça, é a única informação que temos sobre ele O super colegial impostor não tem nome nem endereço permanente E até a sua idade e sexo são desconhecidos Então basicamente, ele não existe Por ele não existir, ele era capaz de existir com qualquer identidade Esse é o seu talento Embora não esteja com ciúmes disso Aquela pessoa não era realmente o Biakuya Togami? É por isso que ele estava muito mais gordo que na vida escolar normal Caraca, o Biakuya não era o Biakuya Meu Deus! Seu físico não afeta a sua capacidade de enganar os outros Impostores reais são bem habilidosos nesse ponto Então ele estava mentindo pra nós o tempo todo Mas ele não pôde evitar O que? Por que ele não poderia evitar? Porque esse era o seu talento Hã? Bem, ter talento significa que você também está ligado a esse talento E no momento que você consegue, sua vida gira em torno disso Você não pode fazer nada quanto a isso Exceto confiar nesse talento Não importa como você se sinta sobre isso Nesse sentido, comparado com os outros estudantes super colegiais A sua vida era menos exigente Mas que diabos? Eu não estou feliz que vocês caíram em um truque que eu não fiz Então eu vou te dizer diretamente Essa revelação sobre o Biakuya é totalmente verdade E, então, o que ele estava tentando me dizer naquele momento Não consigo falar com os outros sobre o meu passado Suspeito que a minha natureza cética é em parte culpada Desconfiar dos outros e ser desconfiado Por muito tempo minha vida tem sido um inferno vivo Com base no contexto, se eu tivesse que adivinhar que Talvez ele estivesse reclamando de estar destinado a vagar pelo mundo com uma mera fraude Mas se vocês tivessem suas memórias na academia Vocês nunca teriam sido traídos em primeiro lugar Quer dizer, seria diferente se você o conhecesse pela primeira vez Mas vocês já foram para a Academia Pico da Esperança Vocês já devem e iriam saber sobre o Super Colegial Impostor Então, no final, tudo se resume às nossas memórias perdidas Minha nossa, a Fundação do Futuro é terrível Não há como ignorar a monômea, o traidor Quem é... quem é o traidor? Só de olhar para esses 16 perfis Eu ainda não saberia quem é da Fundação do Futuro Será que realmente existe um traidor entre nós? Bem, é óbvio que você não sabe Eu fiz esse arquivo para vocês não descobrirem Então é como eu já imaginava Foi você que fez isso O fato de haver 16 perfis lá É o que está errado Quer dizer, o traidor é um espião enviado pela Fundação do Futuro Não um estudante real da Academia Pico da Esperança Você fez um perfil falso para o traidor e o incluiu aqui Não seria divertido se descobrisse quem é um traidor tão facilmente, certo? Então se não pudemos usar esse arquivo para descobrir que é um traidor O menos vale para o Nagito também, certo? Bem, acho que sim Arquivo da Academia Pico da Esperança Que desespero, hein? Você desperdiçou seu precioso tempo em algo que nem sequer é uma pista Foi uma decisão sábia? O tempo acabou, sabe? O tempo acabou, espere aí Com licença, por favor Ah, a hora do judgment, mano Já chegou a hora? Meu Deus, passou muito rápido, velho Filosófico O último julgamento Caralho, o último O último julgamento de classe Ele disse isso, certo? Ele disse o último julgamento de classe Sim, eu também ouvi Ele realmente disse que será o último julgamento de classe O que você acha? Devemos acreditar nele? O Monokuma não parecia estar ansioso sobre o temporizador Monokuma mais cedo? Dentro de dois dias Ele disse algo sobre a viagem escolar mortal acabar, certo? Com base no limite de tempo Este com certeza pode ser útil Mas não consigo imaginar que seja o verdadeiro fim Hã? Eu acho que o verdadeiro plano do Monokuma pode estar além disso O verdadeiro plano? O Monokuma ainda está planejando fazer algo O que poderia ser? Talvez, depois de passarmos por tudo isso Ele esteja planejando matar os sobreviventes restantes uma vez só Mas ainda assim, também não é uma boa ideia pensar muito sobre isso Eu acho Eu acho que devemos nos concentrar no julgamento de classe que está à nossa espera Você tem razão No julgamento de classe pelo assassinato do Nagito Estamos bem ferrados Eu não pude organizar meus pensamentos porque estava muito focado nesse arquivo Ah, eu não consigo saber quem matou o Nagito Bem, você não precisa se preocupar tanto Hã? Quer dizer, não estamos lutando contra ele sozinho, certo? Você tem razão Você está absolutamente certo Nós estamos sozinhos Mesmo que seja um mistério que não possa ser resolvido sozinho Enquanto todos cooperarem e trabalharem juntos Sim, se fizermos isso as coisas vão dar certo Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Mas vamos ficando por aqui, galera Amanhã vai ser o dia de julgamento Julgamento final Já se prepare o coraçãozinho Porque aqui, ó Ferrou Mais uma vez Cuidado com os spoilers Aqui nos comentários Na internet Tomem muito cuidado Porque vai ser o último julgamento A gente vai ver quem ferrou com o Nagito E... Meu Deus Eu não acredito que a gente está chegando no final desse jogo, velho Que jogo foda, mano Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu gostei Comenta o que você achou Cuidando com os spoilers Um abraço no Lusquete Um beijo no coração E até o julgamento de classe final Valeu Falou